oi meus amores no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o teatro flutuante aqui na cidade de bregas ó meus amores aqui é a entrada do teatro flutuante essa arte bancária que vocês vêem é toda ela exposta para o lago aonde dá onde eles fazem os teatros e o pessoal fica assistindo eu vou levar vocês lá vou mostrar pra vocês o pessoal 2007 e 2008 ele tava assim 2009 2010 ele tava assim 2011 12 ele tava assim em 2013 2014 ele tava assim em 2015 2016 ele estava assim 2017 2018 ele estava assim com as mãos esse baralho eu estava aqui eu vi é maravilhoso e agora ele está assim e eu vou levar vocês pra conhecer vou mostrar pra vocês que máximo que é esse teatro flutuante gente olha que máximo isso daqui eles fazem o teatro ali no meio de dessa água está exposto e ao redor é a arena arte bancada as cadeiras onde público senta e olha vou subir mais pra cima pra vocês ver que legal que legal que é agora estou bem aqui no alto pra mostrar pra vocês toda a vista do bodenze e essa água esse lugar aqui é incrível eu acho isso que o máximo os teatro que eles fazem em cima dessa água aqui e como eu mostrei lá na entrada pra vocês já teve todas aquelas já teve todas aquelas cabeças a mão com os baralho agora é isso daí que eles fizeram achei muito legal a criatividade deles o lado de cá é a entrada aqui embaixo onde eu mostrei pra vocês que a entrada que se compra o ingresso pra entrar e aqui ao redor é um lugar onde muitas pessoas vêm passear caminhar a noite isso daqui quando eles fazem os teatros todos ligam as luzes fica fantástico gente é maravilhoso é algo muito diferente né quis compartilhar com vocês esse pedacinho de cidade de breguens que é esse teatro aqui que é uma coisa muito famosa aqui sensacional essa estrutura né minha gente espero que vocês estejam gostando dos vídeos eu tenho prazer enorme compartilhar essas coisas diferentes aqui da áustria pra vocês esse teatro flutuante fica aqui na cidade de breguens breguens é uma cidade que faz divisa com a alemanha estamos bem na divisa de país o pessoal aqui estou embaixo da arte bancada da do teatro flutuante olha só tem toda essa vista maravilhosa que é o goden se é incrível então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o seu joinha e um beijo no coração de vocês